Bom, é isso aí galera do canal Maricola Gamer, aqui é o mod instalado né Eu fiz um vídeo, só que eu vi, eu acho que eu não estava gravando Por via das dúvidas eu resolvi fazer outro vídeo, tá Ensinando a como colocar o mod Então vamos aqui rapidinho jogar Aí você escolhe o mapa que você quer No caso eu vou pegar esse mapa E eu vou pegar um carro qualquer aqui E vou jogar rapidinho antes que o jogo feche Aqui, pode ser esse caminhão aqui Aí você vem aqui E colocar no iniciar jogo E dá ok E o caminhão vai ser adicionado Olha lá, foi adicionado Beleza? Aqui deixa eu ver, o que dá pra fazer Dá pra colocar o que? Instalar Reboque Não sei que coisa feia é essa Mas ok, beleza? Aqui a gente acelera Travão acionado Pera aí Pera aí Aperta o W Gira desse modo avançado aqui Aliás, está no modo avançado Pera aí, tem que sair do modo avançado Isso Agora vamos só girar o caminhão Ae Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí que está bagunçado aqui Controle do G27 Ontem eu deixei tudo direitinho Mas está bagunçado Acelerar Aqui Travar Freio Ah, está no câmbio automático Vamos ver se vai agora Pera aí Vamos lá É, agora foi É, vamos lá Ai, ai, ai Olha o tamanho do bicho Cara Bicho feio Esquisito Deixa eu ver aqui o mapa Pegou a uazinha aqui da vovózinha Dá a buzinadinha Cadê a buzina? É, aqui Nossa senhora Cara Nossa Daí não sei quantos danos ali Só na troca de marcha Eila Por isso que eu não gosto de jogar Com o motor Jogar com Já era Xiii Martin Já era Já era Já era É, não vai ligar É que eu preciso de socorro Bom galera Mas o vídeo era só para mostrar para vocês aí Como é que é Que instala um mod E é isso aí Valeu Eu vou instalar outro mod Daqui a pouco eu volto Fazer outro jogo Agora eu vou jantar Valeu Galera Curte aí a página Marcola Gamer Capotou E é isso aí Valeu